Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de equilíbrio do corpo extenso. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Sobre uma barra homogênea de 200 N de peso próprio, são colocados dois corpos de pesos iguais a 100 N cada um. A barra é articulada no ponto A, sendo mantida em equilíbrio por uma força F, como indica a figura. Qual é o valor da força F em newtons necessário para manter a barra em equilíbrio? Então, nesse tipo de questão, a gente tem que lembrar o seguinte, que como a barra está fixa aqui no ponto A, ela só pode girar nesse sentido aqui, a gente chama esse ponto aqui de polo, que é o nosso ponto de referência. Aí, o que acontece? Ele falou que a barra é homogênea e pesa 200 N. Isso quer dizer que o peso é distribuído em toda a barra uniformemente. Então, a gente pode representar o peso da barra exatamente no seu centro de gravidade. Então, eu venho aqui e falo que aqui, no meio da barra, eu vou ter o peso da barra. Lembrando que, já que a massa da barra é distribuída uniformemente, o centro de gravidade vai estar na metade do comprimento da barra. Se a barra tem 1 metro com mais 3 com mais 1, 5 metros, essa distância aqui é de 2,5 metros, certo? Aí, ele falou o seguinte, ele botou dois corpos de 100 N cada um, né? Então, eu sei que aqui eu vou ter o peso do primeiro corpo e aqui eu vou ter o peso do segundo corpo. E aqui é a força que vai sustentar tudo isso. Então, como eu vou usar o momento das forças, a gente pode dizer o seguinte, que o momento das forças que estão puxando para baixo vão ser iguais ao momento da força que puxa para cima. Então, eu posso dizer assim, que o momento de P1 mais o momento da barra mais o momento de P2 vai ser igual ao momento da força, porque vai ser exatamente a força que vai sustentar tudo isso aqui. Certo? Lembrando que momento é força vezes a distância do polo, que essa força está atuando. Então, pensar assim, se esse corpo está a 1 metro do polo, eu posso dizer que a distância dele é 1 metro. O peso da barra está a 2,5 metros do polo. Então, esse cara aqui vai estar a uma distância de 4 metros do polo. E esse aqui vai estar a 5 metros do polo. Então, a minha relação poderia ficar assim, P1 vezes D1 mais o peso da barra vezes a distância mais o P2 vezes o D2 igual à força vezes a distância que ela está sendo aplicada. O peso de 1 é esse peso aqui, que é de 100 N. Então, vai ficar assim, 100 vezes. Ele está a 1 metro do polo, então, a distância é 1 metro. Mas o peso da barra, ele falou que é 200 N. 200 vezes 2,5, certo? Mais P2, que é 100 vezes 4, é igual à força vezes 5. Beleza? Então, vai ficar aqui, 100 vezes 1, 100, mais 200 vezes 2,5, 500, mais 400 é igual a 5F. 100 mais 500, 600, mais 400, 1.000. Então, 1.000 é igual a 5F. Eu sei que a força, então, vai ser de 1.000 divididos por 5, ou seja, 200 N. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo. o que vai ser? É que eu te respondo. O que significa?